O que é a revisão do tema, ele seria uma situação para ele explicar. O trabalho no céu, eu tenho quase nove anos. É pouco, né? O palestrante talvez viesse falar com vocês, eu tenho meus 40 anos, eu queria assim. Então, espero ficar no nível próximo, eu queria falar com vocês. No primeiro momento, a educação do Acab, é só um momento lá no domingo, eu queria falar sobre a eletifotência, sempre que eu falo sobre a eletifotência, eu falo sério, eu porto agindo um sistema, onde eu estou indo desde a minha geração até o consumo de acendido, eu preciso de uma fonte que vai gerar acendido elétrico, eu preciso de uma carga que vai consumir acendido, e há um vínculo de transporte que vai gerar acendido elétrico, da geração até o centro de acendido. E esse é o vínculo que eu estou compondo a ser eletifotência. A minha própria visão, eu já tenho transformado em elevador, vai fazer o quê? Ela é um meio de interação com o qual a eletifotência gerada. Mas o que ela é uma edifotência? Vai reduzir a corrente, reduzir a corrente. Eu consigo reduzir os custos de transmissão, uma vez que ao invés de eu ter uma corrente de alguns metros a pé, no caso de tamanho da onda milha, eu consigo reduzir isso com o cabo, economicamente fiado, e de forma factível fisicamente, eu consigo reduzir a corrente de transmissão. Com a redução de corrente eu tenho, eu tenho que usar as perdas elétricas. E quanto maior a corrente, maior seriam as perdas elétricas. E o maior corrente de transmissão é o quê? A resistência do arco, e a corrente passada pela resistência elétrica é uma perda, e essa perda é proporcionada a L e o quadrado. Então, quanto mais reduzir a corrente, eu reduzo as perdas de forma quadrada. Então, isso também é a importância que eu reduzir essa corrente. Então, eu vivo nisso. Há uma resistência, inclusive esse contador, número de aula com a incoherentidade da violência, de uma guerra com a CC, os primórdia, a eletricidade, quem que vai dominar isso é o CC ou é o CA? O CA sobressai e a redução disso. E eu consegui adequar a tensão com certa capacidade, com os transformadores. Daí que o Montesma venceu o navar e o Montesal. Conhece o historial, né? Mas o Montesal conhece o historial. O que é? Vou decolpar o arquitetório para contar a experiência. Mas é só, resumindo o que os primórdia da eletricidade não acerta o discurso, se é o CC ou o CA, que é dominar o circuito da transmissão e distribuição. O Tomás era um professor da CC, o Tesla chegou a ser funcionário, e o Epson, ele era o favor do CA. Ele já tinha escolhido, gerador, transformador, produtor, tudo mais diferente. E o Epson já tinha de virta com a banda lá. O fone de contínio. Era o favor da com a CC. Então, quando o Nicola Tesla conseguiu com o George Westinghouse com a CA a ser, não resumindo bastante a história. Eles conseguiram ganhar essa batalha da CA com isso em relação ao CC, porque eles morreram transformador. Então, o que aconteceu no Tomás Epson, quando ele fazia pertinho da sua casa, a banda da 2.60, a sua banda da 2.60, beleza. A partir do momento em que ele entrava na casa do cirurgia, ficava lá, 5.9. A banda da 1.60, chegava lá na perna, estava em uma milha, estava em uma círita. E o que aconteceu? Se sobressaiu, eles morreram nos comentários. Foi levada a atenção, transmitia só uma distância, transformador ajudou ao contrário. Rebaixava a atenção. Consegui controlar a atenção, conseguiu, e você conseguiu aumentar as cartas, mesmo que em uma distância. E esse que não estava perante. Então, no dia que eu chego perto do centro de carro, vou abaixando esse nível de tensão, até chegar aí a consumidores, centro comercial, industriais e médio muito forte, e que as consumidores, por nós, se chamarem de procurar, nas nossas casas, naqueles que custam mais de pressão, tudo, tá? Então, hoje, para o Oriente. Ao mostrar aquele generário do centro de potência, vou procurar, ao longo da palestra, a orientação da realidade brasileira, de Coelho também. Ora, o generário não é essencial, mas não voltando pra ver. Vai ter a novidade. Aí, eu não sei se todo mundo aqui tem a cor, se for conversar com a cor, como é que é, qualquer coisa que você tem a cor de dedo, vai te contar um monte de stories, se é de cima a mais, e você é de escassez de generário. A sociedade vai ter a cor, vai ter a oportunidade das cidades agrícolas e do país. Então, a identidade foi substancial, hoje em dia, seja na cidade do campo, a identidade produceu um certo conforto, e trouxe uma modernidade pra nós, tá? Essa foto é interessante que eu vou ser encerrado. Ou mais limitada, ou mais, por um consumo de mercado de energia mais livre, e mais domínio ao país. Por isso, você olha isso, toda opção, né? Por que são os países mais de introdução de aquisição? É isso, né? Vocês já saíram de a gente uma foto, inclusive, ele da Coreia, comparado com a Coreia do Sul, que é capitalista, e não é mais nacionalista. Não sei se alguém gostou da Coreia do Sul, todo iluminado, que é um país rico, a Coreia do Norte, que é um país fechado, socialista, ou outra termina lá na capital. A Coreia do Norte, porque a comparação lente, assim, na foto, no escuro. Daí você consegue comparar o grau de impacto entre um país todo. Ora, então de novo, o cenário de potência. Claro! A geração é uma transmissão, a situação é uma atmosfera, tá? E isso compõe a cenário de potência. Seja um simples ou mais, não acertou que a gente tem a gente hidráulica, a questão da geração de energia, ou a nossa geográfica, né? Nós pegamos aí, tentando transformar os macios hidrográficos com um ciclo maior. Então, o que você não faz é fazer, você vai ficar na internet. E, preciso levar essa energia elétrica, então, não conseguimos fazer isso com a de Wi-Fi, né? Se for, você pode ficar aí, então, a deitar 100 mil, a deira, assim. Sistema da média de potência, aí eu não consigo fazer isso, tá? Não, não consigo ver o físico. Isso é uma linha de transição, mas, interligamos o sistema de norte a sul do Neste West. Tá? É um problema. Ó, e como relacionado com o energético, como é que a diversidade há? Há uma tendência de uma maior diversificação. Não sei nem se lembra, o pessoal tá bem no rio, mas, em 2002, o que você estava fazendo na vida aí, lá há 12 anos atrás? Já foi. Você já tava fazendo aí? Há 12 anos atrás. Correndo atrás de um chuvia nesse cenário, até mesmo. Naquela época, ali na nossa matriz, ela era um percentual maior ainda dependente da ponte do Eletra. E continuamos dependente, e cada vez mais a fatia azul da dependência do Eletra é o tempo de adquirir. Por conta da diversidade de uma das fontes. Em 2002, por volta de 2002, e depois de 2002, tivemos um problema certo de relacionamento medido em casa. Na verdade, não foram destruídas, na época não foram divulgadas por escassez de chuva, o que de fato aconteceu também. Mas o sistema lógico é uma série de deficiências. Então não foi só a questão de escassez de chuva, porque a interligação do sistema intelectual tinha certa evitação na época. Houve cotas de redução do consumo, houve uma penalidade dos consumidores que já pagavam a crescita, a fatura do dia, para financiar os valores superelétricos. E eles têm as formas. E a tendência, que é uma tendência projetada pela Eletra, uma empresa de deficiência energética, em razão a razão do lance que nós estamos tendo aqui no país. E a tendência, que é uma empresa de vida, é eu ter uma crença maior de biolétrica, que é uma crença pior, de biolás, de nuclear, que ganha até os IPv3, que é um país que está no estado inteiro. Com isso, a fatiga do dia de Eletra, o contorno vai reduzir. Apesar de ter grandes empresas que estejam mais caras nos próximos anos, como de madeira, pelo ponte, que está aí e tem outras coisas também, a tendência, como o percentual do local vai reduzir, o percentual elétrico vem de 84% a 75%. Está bem? Mas a tendência é a diversidade energética. Nós temos risco nos últimos anos. Aí é o ônibus que está aumentando o uso dela, a Fortaleza, que é uma coisa no Nordeste, e o quarto é o ônibus nos próximos anos. Outra do Sul já tem água, o quarto vai duas horas, certo? Mas, apesar de se eu dirigir desambientado, eu dirigiria o nível de deficiência. Mas é de caminho que dá um custo caro. Então a gente pensa, ah, mas o vento de graça lá, é só colocar um tratamento lá, comprar um gerador, de graça, mas baratinho, baratinho, mas não é tão doido assim, como parece. Pessoal, o vento possui velocidades bem variadas, e a tecnologia mais usada também é você usar um gerador que retifica isso para depois controlar a frequência de saída. Isso encarece bastante o processo. Mas isso vai ser inserido em bastante quantidade, principalmente no Nordeste, nos próximos anos. Biomasso também, nos últimos anos, vai ter que aumentar muito o Brasil e o Nordeste também, é um grande gerador de biomasso. Principalmente para gastar. A partir do momento que nós tiramos a inserção dos carros flex, já aumentou aqui a produção da polvo, não é? Então se você virar a gente, pelo interior do estado mesmo, você vai virar quantidades de plantações de planta caçúcar, de usinas de álcool e açúcar, né? Doenébios até aí, acho que ele é novo, mas ele é mesmo que é um tubiário, né? Diversas cidades do interior do Rio Grande, já tem usinas de álcool e açúcar. Ora, então nós vamos ter uma diversas quantidades de planta caçúcar. Esse líquido vai servir para a produção de álcool e açúcar, e o barato. A opção seria para a forma interna a isso, né? Outra opção seria queimar isso na caldeira, com álcool e verdão rio, e eu usar a inserção de terra até a gente tem pequenos pessoal. No além de faturar, com a produção de produto primária, essa seria álcool e açúcar, o mesmo é gerar a medicidade para exportar, o barato, o barato, que é da geração federal, exporta isso, e ganha dinheiro para a gente ver. A simergia dá pelo ar, se passa a te acrescentar ao nosso sistema. Então, o problema, os rios são sazonais, né? Não tem matéria de rio no ano inteiro. Eu dependo da cultura, do outro lado. Eu vou, né? Quando uso o meu produto, ele quer álcool e açúcar, o suproduto é bagaço, para o gerar a velocidade, e eu tenho um perigo diante de sábado. Mas eu tenho uma importância muito grande. Porque o período da sábado, na hora que eu tenho matéria de rio no para gerar energia, é justamente por aquele período de seda. Quando os reservatórios nas galerias estão baixos. Então, o funcionamento não se torna na hora certa. E no momento de estar indo nessa lata, eu não tenho bagaço. Graças a Deus, está chorando. Um reservatório que ele está recarado, e o sistema está infinito. Daí é importante que o sistema é sempre ligado. Vai lá? Beleza? Porra? É. Se quiser alguém em qualquer lugar, vai te falar. Qual é a história do setor lógico, você vai entender como é que ele está organizado. Até alguns anos atrás, o modelo chamado antigo, não é tão antigo da situação da série, não é tão antigo. O modelo é centralizado. De qualquer coisa, é reanalizado, vai entender as lembranças. a maior empresa de energia do estado é a CELF. Maior. E a CELF, que seria lá, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, assim, o que é a CELF? A CELF já é de energia, a CELF transmite, a CELF distribuída pelo consumidor. Ela tinha uma grande usina, que é a Cátedra Durado, tinha outros usinos menores, tinha um sistema de proteção, de 220KB, redes, aplicações maiores, que achavam o consumidor final, 220 pontos. Beleza. Ficou louco? Ficou louco. Então, antigamente, como é que funcionava? Serviços públicos. Todas as empresas de energia elétrica, praticamente, eram públicas. Todos foram uma das das grandes, a grande maioria. As geradoras, as transmissoras, normalmente, confederais, daí conhecemos futuras, gestos, lá do Nordeste, elétronorte, elétron sul, as distribuidoras estaduais, CELF, CELF, papel, elétropal, não é? Aí vai, cada estado, você tinha uma empresa estadual, que era a Instituto Europa, né? E as empresas, eram verticais, inter-vertical. GPD, elas dão a transmissão e distribuição, ao mesmo tempo, o modelo atuado em todos os segmentos. Esse é o modelo atípico. bom, esse modelo foi, ajustado para um crescimento, que foi impulsionado, depois desse governo mundial, com a transição, da economia mundial, com a exportação, para o processo industrial, ou para o nosso país, com necessidade de energia elétrica, e esse modelo, foi retornado para o nosso país, entendeu? Eficiência, técnico, e econômica. O indivíduo, parece que era nessas empresas, antigas, era uma escola, no federal, não tinha dinheiro para se aposentar, mas você pega o seu aerossal, como eu trabalhei na aparência, Quer dizer, da hora, você pega o que é saco, aquele cara vai aposentar, vai ir para esse cara lá na fazenda. Se eu conseguisse pegar esse cara, e deixar ele 5, 10 anos aqui, por exemplo, e eu conseguisse extrair, o conhecimento deles, tá? tipo, quando eu estudei, eu tinha falo que isso, eu tinha falo que essa pessoa, começa a ver se tem um cara aí, que é mestrado, doutorado, importante, né? Mas, e se isso pudesse ser mestrado, para mostrar seus conhecimentos certos, de vivência, e de ser interessante, eu realmente, muito tempo, quando eu vejo esse cara, e converso, e eu converso 5 minutos, você volta, tendo um conhecimento pelo menor. de repente, o cara vai embora, parece que não passa isso, né? Então, tem esse tempo ali, mas, a partir daqui dessa empresa, não se acabou de comprar. A gente conhece fatores por isso, econômico, só, a empresa pública, a empresa que é o faturamento alto, é a CELF, por exemplo, onde ela tem mais de 2 milhões de consumidores, se for de vergonha. A empresa instalada em Goiás, tem mais de 2 milhões de clientes, eu não penso. Tá? Eu não penso. 2 milhões de clientes, seguramento para o faturamento. Mas o águia, não é? E se você tem imponência jurídica, aí a gente fica preocupado, né? Excluídos, honestos, mas que elas estão lidando, com uma tanta diferença, mas ficamos preocupados. O que que pode acontecer? Né? O que mais? E o novo modelo? Olha, muita coisa tem um período ali, período, perigoso, né? Trevas, período de 2 mil, qualquer coisa, gente tem que ficar apagando, e ficava escuro, ou uma restituração do setor elétrico, tá? E o que que aconteceu de lá pra cá? Isso já vinha sendo pensado desde o 95, 96, mas de lá pra acontecer o pós-2000. Então, foi estabelecida desde o período de quebração do setor, no modelo antigo. A mesma coisa que o período gerado foi distribuído. O modelo novo? Não. Esses três pilares vão ser quebrados. Eu ia ter uma empresa de geração, outra de transmissão, outra de distribuição. Qual que é isso? Se a empresa faz essas três coisas, ela corre do risco de uma delas ao de 70. Se a empresa só gera, você tem que fazer bem-feira, a geração. Se a empresa só gera, você tem que fazer bem-feira, a geração. Se a empresa só distribui, você tem que fazer bem-feira, a distribuição. Então, três pões, cada um ia fazer o seu recorde. Não é? E a UTPI, seria ter um sistema de funcionários. Então, foram definidos como agentes do setor elétrico gerador, e as distribuidoras, as transmissoras, as conversadoras de energia. Ok? Então, as premissas, ah, eu queria se perguntar, isso não é, né? O que é? O que foi barato? Que barato? Não é? Poucas empresas do setor elétrico de tecnologia de tecnologia, ainda são estatais. Na verdade, nenhuma é puramente estatal. Mesmo que ela esteja passando a ordem definida e falar, é estatal, semibular, é estatal, qualquer um para lá, é estatal, mas quando você vai fazer o capital dela, como é que funciona, é um percentual estatal, né? Como se eu tivesse, ela vai ter esse patinado ali, e o Estado tivesse maior parte das ações. Então, é uma empresa de trabalho de uma linguista. Então, é todo esse natal. Ok? Tanto é que, você repente já vai ser um concurso de alguma forma, quando você vai fazer um concurso tipo, eu quero ser um funcionário grupo de carreira, eu trabalho no Estado. Se eu disser, eu não vou mandar a data de uma estatutária, né? Que essa empresa de uma linguista, apesar de você for um concurso, você é chamado de cientista. Você tem a GPS, tem carteira de trabalho, você pode ser repetido, né? não tem até estabilidade de um servidor do outro, estatutário, tá? E um, quais são as premisas da liberalização? Competitividade e eficiência, então, tornar as empresas competitivas, eficientes, com capacidade de investimento maior, como é que funcionava o desenvolvimento, né? É, acreditar, às vezes, como as telecoms, houve um salto rápido, com o capital privado, mas o dinheiro não, com o investimento somente público, que é muito lento o processo, tem que haver licitação, é um processo muito limpo, e pra você fazer um investimento, como você põe um aeronáutico, tem certa dificuldade. Então, a participação privada, o forte acidente do estado regulador e fiscalizador, então, não entendo o que? O estado privado investe, muito dinheiro, e rápido, tá? do conforto do sistema, do órgão de ciência, o estado de educação ali, mudando, né? Tidolo, criam as regras fisca-leiros que existem ativos de base, entregar a regra, ou atégo essa, e fisca-leiros para saber se há esse emprego em suas companhias, ou não tem. Quem é que faz essa regulação de risca da nação? A. O. 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 Você tem a saber seus direitos devidos como consultor de energia elétrica. Anel, estabelece isso. Resolução para assessor. Ah, vou baixar a resolução para assessor. Quais são os seus direitos como consultor de energia elétrica? Você vê que está tudo lá? A regra não sabe disso, né? Então, você está na fiscaliza. Toda empresa de energia elétrica, conforme a sua finalidade, a distribuidora, por exemplo, tem alguns critérios de celular de energia elétrica. Ah, ela vem penalizada. Seja multa, seja uma compensação financeira para o cliente, né? Qualidade da distribuição dos consumidores. Ah, a Abel está ganhando, ela conseguiu isso. Se formou o modelo, ela conseguiu estabelecer um ex-curso e uma energia de qualidade. Bonito, né? Separação, energia e transporte, ele se avincular ao dia dele de celular. Tá? Energia. Energia. Quem vende energia? A geradora gera, que vende, na TK. Não é? A distribuidora compra, na TK e revende. Não faz o produto. 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 Não faz o preço, né? Divide esse produto, mas revende no parejo. E ganha dinheiro por isso. Ah, e o transporte. Transporte, ganha dinheiro do transporte. Não é? Tipo, a transportadora. Ela ganha dinheiro do transporte. Não tem o produto. Não tem o produto. Só transporta. Ganha em cima disso. Já foram para o São Paulo de carro? Alguém? Qualquer a feitabilidade de São Paulo de carro é. De logo, logo vai conhecer também. Entendado. Como é que você vai ver? Ah, tem que deixar a cidade boa, né? Pronto. Aí vai ser a cidade boa, então tem que deixar a cidade boa. E funcionar. Eu posso deixar a ponte caída, eu posso deixar um buraco na sol. Com isso que eu faço. Eu morro com a trancelada aqui, eu vou descaro. E eu ganho o transporte. O carro tem que passar. Opa! Eu cuido dessa tecnologia. É aquela nova do Carbola que eu vi. Isso é um buraco que não é sempre bom. Você tem que pagar mais R$ 100,00. Aí a gente sai da grana sem pó. Aliás, a gente sai do barro dos caras. Aí você tem a morte. E a gente pagou R$ 100,00. Só para ir. Só para ir. Para voltar mais. Você sabe? Quem é? 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 O British. Quem é? Quem é? No mundo doход. Quem é? 4 todos os dividendos com cada dia 10 muito bem e após esse período como é que ficou aqui então a estuda institucional do seu projeto? Ora os consumidores de igreja precisam aparecer a estudia e vai ganhar as teorias que são definidas seja pela presença de recurso pelo Conselho Nacional 58 milímetros de igreja e quem são mineiros de energia? e se que é uma mineiros de energia? quem? A nossa presidência já foi em Jesus e meu filho também, não foi? Foi, foi, foi. 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 ginapes no senão do eletro. Eu tenho a questão mercadorしている, e aí a procurador de comerços está em dire relações indígenas, tem compra, tem vende, né, na casa e no Andréia. O EPS é as opções de operações... mä kalau é um sistema IP deve ligar, ok? Quando falo sistema IP deve ligar, eu estou pensando no sistema de transmissão . A impulsar điều 03359% cuja operação é definida, coordenada pelo Operatório Nacional do Sistema. que é o OMS. O OMS é uma central em Brasília, que é o Centro Nacional de Operação do Sistema de 1.000 milímetros, que é uma oportunidade de crescer. É uma uma unidade que em janeiro foi a hora do FII, que é a hora do FII, que é a hora do FII, são unidades legais. Então qualquer intervenção que eu tenho, a minha rede, do V30KB para cima, mesmo ela pertencendo a outra empresa, ela deseja a operação do OMS, que é o V30KB, o que gera e o quanto gera, o que consome, o quanto consome, o quanto consome, o quanto consome, o que consome, e o V30KB de reservatório. Eles são capazes, por exemplo, de uma cidade de operação, verificar que a reservatório lá de Itaí não está baixo, e o reservatório de tudo gritar, opa, vamos controlar isso, se o meu sistema está interligado, é que vai ficar com o PAN, foi o TECU, fecha alguns transportes aí, reduz a sua geração, tudo mais fecha o pendedor e o geral não é o plano que você conseguir, ele desce as portas e se mergGANy no Sudeste, no Centro-Oeste e Sudeste. Ah, então você tem a liberdade de permitir isso. Eu faço infinitas atrás dos ricos, isso é uma maravilha. Porque razão que eu estava no nosso país, olha que legal. Quando você está em uma região que está em estiagem, quando está chovendo. Você está aqui em Coreia, por exemplo, desde julho, está seco, né? Cai na conta da água, o céu é extremamente azul. Vai para Bahia, né? Você está aqui no Rio de Janeiro, vai estar chovendo, na altura. Aí você vai lá, tipo, para a água doce, pessoal. Essa diversidade de baixa também nos favorece para se diferenciar, tá? Aí eu tenho aqui algumas agências institucionais, que tem essa medida de situação, né? Empresas de pesquisa energética, que é na hora do prazo, né? Provares, institucionais. E quem gera dinheiro para o MPS, tipo, se eu vou construir uma aviança contra a elétrica, eu posso pegar dinheiro na juros baixos, né? E depois ter um certo vetor, né? Conta os ativos, beleza? A NEO, aqui eu tenho agências estaduais, que ela se viu localmente, com a elétrica na AGR, que é quem representa a maior coisão. A estrutura, então, do seu valor é, claro, eu tenho as minhas geradoras, e o Rio de Transmissão. Você tem provado, a Transmissão, por distribuição, eu não sei se ele ficar em casquinhos. Ah, mas o que vai ser menor? Ah, eu diria. Porque transporte, Rio de Janeiro, poderia se chamar de Transmissão, mas por definição, como eu tive agora, uma segregação de imprensa, para cada uma utilizada no seu quadrado, né? Quer dizer que tem a geração, transmissão e distribuição, as empresas, as pessoas, cuidam de 230KB para cima. Opa, então, é tudo isso. E que a partir desse momento, eu só vou chamar de Transmissão 230KB ou mais. Tudo bem? Porque as empresas, as pessoas não trabalham bem. Eu posso ter consultor de cada condição. Então, eu posso viver a consumir isso aí. De consultor, de lideradoras. Então, as lideradoras aí, meu amigo, consumam mais energia que eu considero, bem forte. Então, para você levar uma linha que é consultor, ela vai ser azar. Se eu pegasse o caderneto de energia dele, eu ia falar para o meu, né? Mas é questão de consumo, muito mais. Então, tem condas aí de lideradoras, o dawerp de 200KB. Então, o que acontece? Quando ela já quer intergenerar a transmissão, ela já pode comprar no atacado, né? Ah, é. Então... Vai em mim acompanhar seu trabalho. Não, a transmissão é muito, já tem o início no atacado. Não é isso? É só um prazer. Bom, quer baixo nível de direção? Eu tenho um erro que, antigamente, era chamado de Subtransmissão. Agora, o modelo, vai aqui, olha só o que é. Lá em cima de coordenação, são as luzinhas. Normalmente, ela se eleva, porque a dimensão já entra na transmissão. É o que é a significativa de fazer. As metas e grandes luzinhas fazem acelerar. Então, esse é um centro de transmissão. Lá embaixo, como antigamente era a Subtransmissão, agora é chamado de Distribuição e Alonvenção. Por quê? Porque daqui pra baixo, é a mesma empresa que eu não conto, é a empresa distribuidora. Tá? Pode ser que tenha usinas conectadas diretamente nessa distribuição atleta. Aqui, Goiás, por exemplo, pequenas centrais de elétrons, essas cenas de biomassa, a grande maioria conecta nesses tipos de dimensão da estrutura. Tá? Então, eu posso ter os 1,5 metros aqui. Os níveis tipos de dimensão, 89 e 78. Goiás adora esses padórios, 89 e 78. Olha os estados também. Aqui, 88 até hoje, só o inglês de São Paulo usando a dimensão 88. Então, tem mais ninguém. Tá? Entendeu o que? Eu dei meu carinho. Só o que eu tava falando de São Paulista usando esse tipo de dimensão. Não conheço mais ninguém, não é? No caso, só eu nem conheci a minha vez. Não conhece ninguém. Tá? Daqui é uma análise forte. Não, o que eu tava foi com esse tipo de dimensão. Tá? Ora, então, daqui eu remacho pra minhas memórias de dimensão. Ah! E eu posso ter os 2,5 metros ligados ali. Olha, esse é 1,8. Goiás adoração, diga. Você disse que a dimensão é menor ou menor? Pra distribuidora, a célula de gás com a distribuidora, ela tem energia de 138 KD pra baixo. Então, a parte de distribuição em alta tensão, a célula de 138 KD e a menor KD. Isso é alta tensão, né? Tudo bem? E, temos consumidores nesses dias. Então, assim que eu tinha os muito grandes consumidores, né, ligado direto na média com a transmissão, eu tenho grandes consumidores ligados na rede. Goiás adoração, 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 adoração. se você entra pra ser maior carreira, tem um pódulo da Adoraz, né? Na verdade, não é tão esperto, não tem isso. Tem uma empresa da Adipos México, tem uma empresa no segmento de papel. Então, tem uma empresa no segmento de papel. Então, tem uma empresa E tem uma empresa no segmento de papel. Tem algumas empresas no segmento de papel. e a qualidade do papel. Tá? Legião de Rio, do Rio, temos uma empresa no segmento de áreas e a qualidade do papel. Isso é mais comum que vocês veem. E aí, por baixo, eu tenho um sistema de distribuição primária, que é quem? A distribuição em média, é adoração. E são os vírus X, que fazem parte bem KV3 e KV. Todos esses vírus de interação que eu estou falando, pessoal, eu estou imaginando um sistema perifuado e a seleção é de linha, fase e fase. Isso é uma conversa lá. Isso aí. Lá do pé, principalmente na média direção, de eu ter um ramal plural para uma fase. Eu vou ter uma perna 64.000, na verdade, sempre 64.000 dividido por raiz de 3.000. Entendeu? Nesse caso, às vezes, parece que tinha um valor diferente, a intenção de 19.000, KV, aos 2.000. Olha, 64.000, 25.000, ah, parece que tinha 7.9, KV, 3.000, 8.000, o 4.000, a gente tem uma nova fase, esse tipo de interação, o LEM, na cidade, então, a maioria das empresas chamadas do 4.000, são orientados do 3.000. que são comunica OECAM, né, percebendo o volo de saída da Pé, da Pé de 53, gerar a Bió, a descrição, do volo de lado esquerdo, da Né, do Diversos países como comunica OECAM. E muitas outras, não é isso? Então, é chamada de rede de distribuição do QR, como se é uma rede de engenharia, aquela rede chamada posição deloglógica no arco, a rede alta é embaixo, né? Então a rede alta, essa é a rede de meditação. É a escola de 1.2 ou 2.3? Sim, já, né? Aqui deve ter uma substação no lugar, transformador. Não sei se o pote está ligado, né? Não, substação ligado. De lá embaixo, do 3.8 KV, do 380 ou 220. O que é esse caso dela? A distribuição em baixa de meditação. Então os níveis de meditação são 480, 380, 220, 127. Opa, isso é 10 vezes. Isso é baixa de meditação, tá? Na célula, nós temos. 480, 380, 220. Ok? Entendeu? 380, faz e faz na rede de baixa de meditação. 220, faz o meu da rede de baixa de meditação. Belezinha? Acredito, vale.